Será que o tratamento com estimulantes prescritos para transtorno déficit de atenção com imperatividade durante a gravidez está associado a distúrbios de neurodesenvolvimento em crianças? Bem, o uso de medicamentos para TDAH durante a gravidez está aumentando em todo o mundo, então é importante que se estude isso, sobretudo em pacientes que estão grávidas. Esse estudo de corte incluiu dados de utilização de cuidados de saúde de gestantes seguradas publicamente, que eram dados do Medicaid, e seguradas comercialmente, que são os dados do Market Scan, isso nos Estados Unidos, com matrículas de três meses antes da gravidez até um mês após o parto. As crianças foram monitorizadas desde o nascimento até o diagnóstico de resultado, ou até o cancelamento da inscrição, ou até o óbito, ou até o final do estudo. A exposição foi identificada através da dispensação de anfetamina ou destroanfetamina, ou de metilfenidato, na segunda metade da gravidez. As medidas e os desfechos principais foram o diagnóstico de transtorno do espectro autista, de TDAH e de outros transtornos do neurodesenvolvimento definidos, usando algoritmos validados. As taxas de risco foram estimadas comparando anfetamina e metilfenidato com nenhuma exposição. A Corte de Seguro Público incluiu quase 2 milhões e 500 mil gestações não expostas a estimulantes, 4.693 expostas a anfetaminas e 786 gestações expostas a metilfenidato, com idade média de 25 anos. A Corte Comercialmente Segurada incluiu mais de 1 milhão e 500 mil gestações não expostas a estimulantes, 2.372 expostas a anfetaminas ou destroanfetaminas e 337 gestações expostas a metilfenidato com idade média de 31,6 anos. Em análises não ajustadas, a exposição a anfetamina e ao metilfenidato foi associada a um risco duas a três vezes maior dos desfechos de neurodesenvolvimento considerados. Mas, pós ajuste para fatores de confusão, a exposição a anfetamina ou destroanfetamina não foi associada a nenhum desfecho, nem transtorno do espectro autista, nem TDAH, nem qualquer transtorno neurodesenvolvimento. A exposição ao metilfenidato foi associada a um risco aumentado de TDAH, com razão de chance de 1,43, mas não há outros desfechos após ajuste para fatores de confusão. Mas atenção aqui também. A associação entre metilfenidato e TDAH não persistiu nas análises de sensibilidade com controle mais rigoroso para a confusão do TDAH materno. Ou seja, quando a mãe tem TDAH, ela tem uma chance maior de ter um filho com TDAH, independente do uso dos psicoestimulantes. Então, quais são as conclusões? Os resultados desse estudo sugerem que a exposição em útero à anfetamina ou destroanfetamina e ao metilfenidato provavelmente não aumenta significativamente o risco de transtornos do neurodesenvolvimento infantil.